Galera, para ver se essa igualdade está certa ou se ela está errada. Veja, 1729 é igual a 1 ao cubo mais 12 ao cubo? E aí? Bom, 1 ao cubo vai ser igual a 1 mesmo, ok? Então, 1 mais... Agora vamos descobrir aqui quanto é 12 ao cubo, né? 12 vezes 12 vezes 12, ok? Então, 12 vezes 12, aqui já é 144. Vezes 12, vamos armar aqui então para a gente ver. 2 vezes 4, isso daqui é 8. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1, 2. Vamos deixar um espaço vazio, tá ok? Já não expliquei qualidades, vamos começar a multiplicar com as dezenas agora do 1. Veja que ele tem que continuar aqui, ó. Não pode ficar aqui, tá ok? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Somando tudo eu vou ter agora 8. Aqui, 8 mais 4, 12, vai 1. Então, vai ficar 2 mais 4, 6, 1, que foi 7. E aqui eu vou baixar 1. Deixe aqui, ainda tem mais um lá do 1 ao cubo, né? Então, vai ficar aqui 9, 2, 7, 1. 1.729. Então, essa igualdade, ela é verdadeira. Está certo! Uai, seu app de vídeos curtos.